Então hoje vamos falar sobre a estratégia mais simples de opções que você pode utilizar na Bolsa de Valores, que é a estratégia do pozinho. Através da estratégia do pozinho, você consegue estar multiplicando, por exemplo, R$80 em R$1.324, igual eu vou te mostrar nesse vídeo. São compras de opções muito fora do dinheiro, que se feitas da maneira correta, podem trazer muito retorno para os investidores na Bolsa de Valores. Então, para você saber como operar a estratégia do pozinho da maneira certa, me acompanha até o final desse vídeo. Vamos embora então. Fala, amigo trader, tudo bem? Quem fala é o Felipe Figueira. Meu foco é encher sua mente de conhecimento e seu bolso de cada vez mais dinheiro. Antes de eu te falar o que é a estratégia do pozinho, vamos primeiro entender o que é o pozinho. Bom, o pozinho não é droga. O pozinho é uma opção que você compra muito fora do dinheiro e ela vale quase como pó. Se você não sabe, as opções são um contrato que tem vencimento. E se a opção chega próxima do vencimento e ela está muito fora do dinheiro, a gente chama esse tipo de opção de pozinho, ou seja, uma opção que está muito fora do dinheiro. Deep out of the money. Por conta disso, os pozinhos geralmente valem abaixo de R$0,05, igual eu vou te mostrar ao longo desse vídeo. São opções muito baratas que você consegue estar comprando na Bolsa e são um pouco desmerecidas, já que falta pouco tempo para estar encerrando o contrato, geralmente dessas opções. Então por isso elas valem pouco. Agora, caso você compre uma opção do pozinho e o ativo se valorize pra caramba, igual eu vou te mostrar daqui a pouco, você consegue retornos astronômicos. Não é incomum você conseguir R$10.000, R$20.000 por cento do valor investido. Então, você dominando a estratégia do pozinho realmente faz você conseguir pegar esses movimentos de cauda longa e ganhar muito dinheiro num curto intervalo de tempo. Então, recapitulando, pra você identificar uma opção que seja pozinho, ela vale abaixo de R$0,05, ou seja, ela é bem barata no mercado. O contrato dela geralmente está expirando, ou seja, ela não tem teta ainda, ela não tem tempo pra chegar naquele valor do strike, que é o preço-alvo do exercício. Outra característica também é que o pozinho está muito relacionado ao movimento de cauda longa. Igual eu vou te mostrar, são movimentos improváveis, mas que podem acontecer, e quando acontecem, elas dão muito dinheiro pra quem é o detentor da opção. Então você realmente identificar esses momentos, esses cisne negros que a gente fala, que é o que você está vendo aí na tela, pela uma distribuição normal, ou seja, ela está relacionada à expectativa de quanto que o ativo vai se mexer ao longo do tempo. Então, quando você opera as opções pozinho, as opções de cauda longa, você está querendo pegar movimentos improváveis, mas quando acontecem você ganha bastante. Então, esse aqui é o pozinho, ele tem essa vantagem de você conseguir um retorno altíssimo no curto intervalo de tempo, você consegue alavancar pra caramba no mercado por conta disso, ou seja, você consegue pegar movimentos de 10 mil, 20 mil por cento, igual daqui a pouquinho eu vou te mostrar, e também você tem o risco limitado, ou seja, você já sabe quanto você pode perder, que é o quanto você está colocando ali na opção. Então, quando você compra uma opção, não importa se é pozinho ou não, é pozinho, você consegue estar só perdendo só o que você está investindo ali naquela opção e nada mais. Agora, pra cima e pra frente, ganhando pra cima, é ilimitado os ganhos utilizando a estratégia do pozinho com opções. Outra vantagem é se você está vendo que o movimento vai acontecer, um movimento político, é uma dica minha, aqui no Brasil acontece pra caramba esse tipo de situação, ou você está vendo que a Petrobras vai fazer alguma coisa relacionada à gasolina, você pode comprar uma put muito longe do dinheiro, por exemplo, pra se proteger de um movimento de cisne negro, ou você pode comprar uma call muito fora do dinheiro, deep out of the money, pra você conseguir realmente ganhar com a alta do ativo. Então, através da estratégia do pozinho, você consegue estar ganhando de forma muito mais inteligente. E o que faz um pozinho movimentar tanto em tão pouco tempo? Bom, uma composição do preço das opções é o gama. O gama é uma grega que dá uma aceleração na velocidade da opção, ou seja, ela consegue ganhar muito valor em pouco tempo. Então, como o contrato está encerrando, o fator gama fica muito elevado. Assim como nas compras a seco, lucros explosivos, na estratégia do pozinho, esse fator é ainda mais forte, já que você está operando uma opção muito baratinha, que qualquer movimento que aconteça no ativo, essa opção já se valoriza pra caramba, ela já se mexe bastante. Agora, existem riscos, daqui a pouquinho eu vou contar pra você, pra você estar operando a estratégia do pozinho da maneira certa. Vamos agora aqui na minha tela, que eu vou te mostrar no opções.net.br, como você faz pra identificar essas opções que são o pozinho, pra você começar a aplicar a estratégia do pozinho na Bolsa de Valores. Me acompanha aqui, então. Eu estou aqui, então, no opções.net.br, um site recomendadíssimo, de graça, caso você seja trader de opções, ou queira aprender como é que faz pra estar detectando quais são as melhores opções. Então, aqui no opções.net.br, você consegue ir na seção aqui de opções, tá? E você desce aqui e vê pozinhos, maiores valorizações. Então, aqui, você consegue estar clicando, e você vê, justamente, são opções até 5 centavos, igual eu falei pra você, uma das características do pozinho, né? Valem pouco. E você consegue ver as maiores valorizações do mercado pra você estar se baseando e vendo quanto que pode valorizar mesmo, né? Uma opção dessa, um pozinho na Bolsa de Valores. Então, você consegue colocar aqui, por exemplo, ano de vencimento. Vamos botar 2020, que é quando teve crise, muitas calls valorizaram muito rapidamente. Observe como essa daqui, por exemplo, da MRV, ela chegou a valorizar 50 vezes o valor investido, ou seja, 4.960%, cara. Imagina, que investimento que paga 4.960%, eu não conheço. Então, se você colocar também em 2016, tiveram várias calls, nesse caso, 62 mil por cento de valorização nessa call aqui do Banco do Brasil. Então, lá no impeachment, que aconteceu aquilo tudo lá, com a Dilma e tudo mais, que se saiu a Dilma, ficou o tema, depois veio o Bolsonaro, não vem ao caso. Mas entenda que esses movimentos políticos são muito fortes e afetam pra caramba as opções. Imagina você multiplicar por 624% o seu valor investido do quanto você colocou. Você coloca R$1.000, R$624.000, seria mais ou menos esse tipo de rentabilidade. Então, esse é o poder de você estar operando a estratégia do pozinho, tanto em call quanto em put. Agora, eu vou te mostrar aqui na ProfitPro, que é a plataforma que eu uso pra estar operando as opções. Gente, observe como essa call aqui da Petrobras, se você não sabe, Petrobras foi de R$22 para R$32,00, pagou um monte de dividendos. Então, é uma empresa que está subindo pra caramba na Bolsa. Consequentemente, uma call dela, com vencimento agora, pra daqui a dois dias, olha só. Eu estou nesse contrato aqui, que vai vencer daqui a dois dias úteis. Ou seja, tem pouco tempo, ou seja, as opções que estão ali ainda fora do dinheiro valem muito pouco. Então, você consegue estar aproximando isso daí pra você comprar um pozinho bem fora do dinheiro. Agora, observe essa opção aqui, por exemplo, a PetriH360. Olha como é que ela foi de um valor de pozinho aqui embaixo. Se você vir aqui, ela foi de R$0,02 até R$3,31. Ou seja, 15.000% de valorização, cara, em coisas de 16 dias. Realmente, é monstruoso o potencial de você estar operando as opções na Bolsa e utilizando a estratégia do pozinho da maneira certa. Então, esse é o potencial, R$80 teriam virado R$1.340, um negócio assim. Então, assim, é uma valorização muito grande que você consegue fazer com o seu capital comprando essas opções, os famosos pozinhos na Bolsa. Agora, vamos lá. Você já sabe o que é o pozinho. Agora, vamos falar sobre a estratégia em si e o que o pessoal faz de errado. Primeira coisa é o seguinte, muita gente não faz análise gráfica e compra qualquer pozinho, qualquer opção de qualquer ação. Isso é extremamente equivocado. Você tem que ter uma cesta, assim, de opções. Você não pode comprar só uma e apostar tudo ali. Você tem que dar uma diversificada, pelo menos 5, 6 calls e puts, para que você consiga pegar uma e as outras 5 provavelmente vão virar pó. Você está entendendo? Então, você está apostando numa alta muito forte de uma das opções. Ela vai se valorizar para caramba e o restante não, geralmente. Então, você tem que fazer da maneira certa. Só que o que muita gente faz é comprar qualquer call, qualquer put. Então, saiba você saber qual é a tendência do ativo. Se vai acontecer, vai soltar algum balanço, vai ter algum desdobramento, alguma coisa interessante, para você se antecipar. A maneira mais inteligente de você comprar o pozinho é essa. Então, não adianta você simplesmente chegar ali, comprar um monte todo mês ali, pegar mil reais, comprar um monte de pozinho ali. É uma estratégia perdedora, porque você vai estar comprando opções, ou seja, perdendo o fator tempo, e você vai estar apostando em qualquer ativo, igual uma loteria, igual uma maluquice. Então, não compensa fazer isso. Você tem que fazer uma análise e ver, pô, esse papel tem chance de ir para lá. Então, eu vou comprar uma call aqui, um pozinho, para ganhar nessa direção. Então, tem que fazer uma análise. E você não sabe, igual eu falei para você, você não sabe qual é a opção que vai ser consagrada. Então, você tem que diluir pelo menos cinco opções, para você ter ali de carteira de pozinho, vamos colocar assim, porque uma delas vai se valorizar para caramba, ou não, não é a garantia, mas você realmente tem um poder de alavancagem muito grande, e não coloque só num ativo, diversifique isso daí, faça compras pulverizadas. Então, existe grande probabilidade de ficar no pó, vamos dizer assim, 90%, 95% dessa opção continuar um pozinho e ir para zero, ou seja, ela vai expirar sem valor algum. É preciso ter essa consciência quando você trabalha com compras de opções. Não dá para levar a estratégia do pozinho como uma estratégia que você acha que você vai ganhar toda vez. Não. Na verdade, você vai perder muito mais do que ganhar na maioria das vezes. Então, você tem que ser rock balboa. Você tem que aceitar que você vai perder em várias opções, mas é que você ganhar e você conseguir pegar ela realmente ali com força, você vai ganhar para caramba. Então, essa é a estratégia do pozinho, como é que você faz para operar ela na Bolsa de Valores. Entenda que existem estratégias menos agressivas, inclusive a estratégia dos lucros explosivos, é um pouco baseada na estratégia do pozinho, só que não é tão fora do dinheiro, a gente não compra pozinhos, tá? A gente compra uma opção fora do dinheiro, mas nem tanto, ou seja, se o ativo vier ao contrário, a gente consegue estar defendendo também. E a gente também faz uma análise gráfica muito forte para a gente conseguir saber qual é o pozinho que vai se movimentar. É uma estratégia mais interessante, caso você faça uma análise gráfica e leve como swing trade, ou seja, você comprar hoje para vender daqui a uma semana, duas semanas, depende da movimentação do ativo. Então, a estratégia dos lucros explosivos é uma estratégia refinada do pozinho para você conseguir ter um retorno mais certeiro, porque a estratégia do pozinho perde para caramba, esse é o grande problema dela. Já na lucros explosivos, a gente consegue ter uma taxa de acerto de 50%, sabendo qual é a tendência, fazendo uma análise muito bem embasada. Vou deixar o link aqui para você assistir esse próximo vídeo sobre lucros explosivos e você dominar essa compra seco sabendo fazer uma análise e utilizando as opções como meio, não como um fim. Espero, então, que você tenha gostado desse vídeo. Para mais vídeos iguais a esse, se inscreva no canal e ative as notificações. Um grande abraço e me despeço aqui. Valeu!